Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne E é o seguinte galera, tá caindo tudo aqui, tá fazendo obra aqui do lado de fora da minha casa Barulho de pedra caindo do cacilo, mas é a vida, é assim mesmo Tá entrando som, tá entrando som, tá entrando som aqui Tá entrando som, se eu quiser você tá entrando som, é o seguinte Vamos lá, saiu aqui o novo desafio do Fortbyte 41, acessado ao usar o emote com cabeça de tomate dentro do restaurante The Burger Bom, vamos lá, vamos ver se a gente tem aqui, né, cabeça de tomate, eu acho que a gente tem sim Cadê o cabeça de tomate? Cabeça de tomate, show de bola, vamos lá no The Burger Vamos jogar no esquadrão? Vamos solo, né Vamos tentar no solo primeiro, vamos tentar no solo aqui Então vamos lá, vamos começar aqui, assim que a gente estiver decolhando, eu volto Muito bem galera Nossa, tá tão feio aqui Eu tive que apelar pro modo esquadrão Porque eu não tô conseguindo de jeito, mas ele pegar ali, tá bem complicado Só que o modo esquadrão pra piorar é eu cair do outro lado Não sei se o Fortbyte aparece no modo esquadrão, mas se aparecer Eu vou ter que ir lá do lado do inimigo, isso aqui é o pior A piorar é eu cair do lado do inimigo Já deixa seu like, se inscreva aqui no canal Me siga aqui no Twitter, Facebook, nas redes sociais Não esquece, dá seu like aí, dá uma colaborada Deixa seu comentário também, que o negócio tá feio Bom, o bom do modo esquadrão é que você pode simplesmente tentar várias vezes Mesmo morrendo, entendeu Eu vou tentar pegar de novo, cara, tá bem difícil pegar esse Fortbyte Bom, mas agora é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui onde tá o Fortbyte Eu já sei onde tá, eu estou aqui simplesmente a meia hora tentando pegar o Fortbyte Eu achei que eu sou ruim demais, mas eu vou mostrar pra vocês agora, eu vou conseguir Pô, meia hora pra gravar um vídeo que vai levar dois minutos, cara, dois minutos Pronto, vamos aqui, dane-se Bom, eu sei que vocês já sabem onde tá, vamos tentar pegar aqui, ó Tentar pegar aqui se morrer, né, isso que é o mais importante Vamos lá, vamos pegar, show Pegamos, ó Uou, 41, show de bola Sem ninguém pra me atravancar E é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixa seu like Se inscreva no canal, me siga no Twitter, Facebook Nas demais redes sociais, Facebook Facebook é ótimo, né Eu não uso muito o Facebook, não É mais pra publicar aqui, fazer umas postagens Não troco muita ideia com a galera, não Mas uso bastante o Twitter, beleza Valeu, galera, agradeço, saúde, gente Um abraço, você vai ser um vídeo Valeu, fui!